É real em função de que essas proposições elas serão realmente aprovadas e serão sancionadas pelo prefeito. Então é uma coisa interessante porque a gente fazer emendas aqui, que você sabe que depois ela vai ser vetada, não vai ser nem julgado o mérito da emenda, é realmente uma coisa que não tem sentido, mas é uma coisa que você sabe que não vai dar resultado depois. Eu acho que essa negociação está caminhando, nós vamos aguardar então a vinda dessas emendas. Já veio uma e nós solicitamos a modificação e agora está vindo mais três, eu acredito. Vamos torcer para que venha as três que nós solicitamos. E daí a gente coloca em votação e chama o pessoal novamente para ver aquilo que veio lá da prefeitura, para que se possa daí, com essas emendas, a gente ter realmente ganho efetivo. E não simplesmente apresentar emendas para conventar, entre aspas, as entidades, sabendo que vai ser derrubado. Não tem sentido nenhum. Então nós estamos trabalhando para que realmente ocorra um ramo efetivo. e que as coisas possam, na verdade, os funcionários ganharem em cima do trabalho dos vereadores, do trabalho das entidades sindicais, das entidades que representam, na verdade, essa comunidade de funcionários, tanto do magistério como do quadro geral. Então seria essa a modificação, até para dar uma satisfação, né, desse trabalho, que são projetos importantes, que envolvem pessoas, envolvem avanços, envolvem uma série de coisas importantes. Uma delas, para vocês terem uma ideia, a pessoa saía em tratamento de saúde, esse período aquisitivo de três anos, para poder fazer, ter direito a um avanço, a pessoa, antes de completar esse período aquisitivo, adoecia, ficava seis meses fora, quando voltava em seis meses ou quatro meses, perdia todo esse tempo, por exemplo, dois anos e seis meses, por exemplo, dois anos e quatro meses, começava novamente a contar mais três anos. Então isso aí está sendo corrigido, e está vindo da Prefeitura, né, isso que é mais importante. porque, mais uma vez, a gente tem que explicar o seguinte, PCCB, Estrutura de Funcionários, é de competência do Prefeito Legislativo. Se veio 20 artigos, nós podemos apresentar emendas em cima daqueles artigos que estão. Qualquer artigo que não esteja inserido, ele tem vício de origem. mesmo que seja uma coisa boa, que seja que nós entendemos que seja justa, que seja correta e tal, nós não podemos apresentar emendas. Aliás, podemos. Chega lá, ela é detada, e daí cabe aqui o plenário depois, derrubar uma coisa sabendo que aquilo não é o correto. Então, a matéria é uma questão política e também não é, porque existe a questão legal. Então a gente está tendo a respeitar a questão do regimento, da lei orgânica, é lógico, da Constituição Federal, das leis que disciplinam todas essas matérias, mas também existe a parte política. Então eu acredito que a gente tem que convencer as pessoas politicamente primeiro. É isso que a gente tentou fazer e eu acho que conseguimos, em parê-se, pelo menos. Então, muito obrigado.